Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você pode criar um ótimo histórico de crédito, mesmo sem ter crédito aprovado, principalmente se você já tem um bom score de crédito e tá pedindo crédito no mercado e não aprova de jeito nenhum, seja um financiamento ou seja um cartão de crédito. Isso a gente vai fazer usando o Nubank, que criou uma função maravilhosa de construir limite. Então fica comigo e vem aprender como que você pode fazer isso agora e a importância disso pro futuro da sua vida financeira. Muito bem, olha só, eu atendo centenas de pessoas todos os meses e muitas delas que simplesmente não conseguem aprovar crédito de maneira alguma, tá? Mesmo aquelas que tem score de crédito de 700 pontos pra cima, que é uma pontuação excelente. E por que isso acontece? São vários os fatores, existem políticas de crédito, que cada instituição tem a sua própria política, então cada instituição decide pra quem quer emprestar dinheiro ou não, mas tem um público muito específico ali que paga as contas em dia e não consegue aprovar um simples cartão de crédito e sempre recusa automaticamente qualquer tipo de pedido de crédito pra essa pessoa. Um dos fatores que impactam diretamente nisso é o histórico de crédito, aquele que fica no sistema de crédito do Banco Central. Então, quando a pessoa tem muito crédito aberto ali, é um fator que impacta negativamente porque a capacidade de pagamento ficou comprometida, né? Você vai emprestar pra essa pessoa, mas olha o tamanho das dívidas dela no mercado. Então a capacidade de pagamento pode ser que não caiba mais nada aqui, então eu não vou emprestar. Mas também tem aquela pessoa que não tem nada no histórico de crédito, no sistema de crédito do Banco Central. E isso também é ruim, porque eu, quando vou emprestar um dinheiro pra alguém, peraí, mas eu olhei aqui e ela não tem histórico de nada, ela nunca tomou crédito, por que será? Então é mais difícil também eu confiar nessa pessoa. Aí fica aquela sinuca de bico, né? Como a gente fala assim, Rafael, como é que eu vou aprovar crédito se pra aprovar crédito tem que ter crédito? Tipo assim, eu teria que ter um cartão de crédito pra começar a usar, pra criar um bom histórico pra depois começar a aprovar crédito pra mim. Então tá resolvido, graças a uma funcionalidade que o Nubank criou, que é construir limite, você pode, a partir de agora, começar a criar um histórico de crédito, mesmo sem ter limite, e isso vai resolver muita coisa na sua vida, com certeza, principalmente se você pretende financiar algo, pretende ter um cartão de crédito com limite decente lá na frente. E como é que funciona? Obviamente, você vai abrir uma conta no Nubank, a Nuconta, tá? Olha, eu não ganho nada no Nubank pra fazer isso, eu simplesmente tô indicando aquilo que funciona, e eu aprendi isso com um aluno do meu treinamento, tá? Eu não tinha pensado nisso ainda, porque eu já tenho um cartão do Nubank com limite bem alto, então eu não tava pensando, preocupado com isso, mas um aluno meu me ensinou isso, e eu tô passando pra você esse conhecimento. Então abra uma conta no Nubank, se você ainda não tem, se eles já aprovarem um cartão de crédito pra você, acima de R$200, ótimo, você já pode usar simplesmente um cartão de crédito e pronto, porque se você usa R$200 e paga todo mês, todo o crédito acima de R$200 vai tanto pro seu cadastro positivo, como pro sistema de crédito do Banco Central, então já vai começar a criar um bom histórico, obviamente, bom histórico é, usa tudo, paga tudo em dia, usa tudo, paga tudo em dia. Mas o Nubank muitas vezes aprova crédito de R$50 no cartão, ou às vezes não vai aprovar nada pra você, se você é uma dessas pessoas que tenta, 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 não consegue crédito, provavelmente não vai aprovar nada pra você, mas você vai ter o cartão do Nubank, certo? Sem crédito. E aí é que entra o X da questão, no aplicativo do Nubank, quando você abrir o aplicativo, você vai procurar a opção de reservar dinheiro ali como limite, então tem essa opção de reservar dinheiro como limite, tá? Quando você usa a opção de reservar dinheiro como limite, obviamente você vai ter que ter algum dinheiro, você pode pegar R$200, é o mínimo necessário pra você aparecer no sistema do Banco Central, mas pode colocar mais também. Isso não é um cartão pré-pago, é diferente, tá? O cartão pré-pago é assim, eu coloco R$500 de crédito no cartão pré-pago, eu uso os R$500, acabou o dinheiro, tem que recarregar de novo. No cartão do Nubank, nesse construir limite, você coloca R$500 de crédito, e ele fica como se fosse um cartão de crédito com um limite de R$500. Você compra e tem que pagar a fatura. Você pode comprar parcelado com esses R$500. Olha que coisa maravilhosa. Posso comprar uma coisa de 5 parcelas de R$100, só que lembrando que tem que pagar a fatura todo mês. Não é assim, ah, o dinheiro tá lá, então tá pago? Não. Usou o limite, tem que pagar a fatura e o dinheiro fica lá guardado. Claro que você pode usar, querer usar o dinheiro pra pagar a fatura, mas aí não vai fazer sentido na construção do seu limite de crédito. Porque senão você vai ter que carregar de novo, colocar dinheiro de novo ali pra usar. Esse dinheiro que você coloca aqui, se você usar o limite, ele fica bloqueado, obviamente, pra garantir o pagamento daquilo que você fez, daqueles compromissos que você assumiu. Tá bom? E aí o que você vai fazer, então? Pelo menos R$200 de crédito, você usa todo mês todo o valor e paga em dia. Usa todo mês o valor, paga em dia. Depois você vai entrar no seu registrato do Banco Central, você vai ver que isso tá aparecendo lá no sistema de crédito, e pronto. Ponto positivo pra você, depois que tiver ali seis meses, um ano de histórico, talvez até menos, você já vai começar a abrir as portas do crédito pra você. Porque indica, a pessoa tem histórico, paga tudo em dia, e é um crédito baixo. Ou seja, ela tá com a vida liberada, é perfeito pro banco. Quando o banco olha pra você, vê que você já tem crédito aprovado e paga em dia, pouco crédito, significa que você não tá endividado, ou seja, endividamento baixo. Você tem capacidade de pagar outras coisas. É o mundo perfeito. E aí você vai gerar também, essas informações também vão, ali, pras informações dos birôs de crédito, que te ajuda até na questão do score de crédito, tá? E isso é fato. É comprovado aí. Eu achei até que não ia pra informação do birô de crédito, mas, com essa experiência aqui, de um aluno meu, que trouxe essa informação, eu falei, uau, a gente tá resolvendo o problema de muitas e muitas pessoas, que estão nessa situação. Eu falei, eu não sei mais o que eu faço. Parece aquela pessoa que quer procurar emprego, e os empregos exigem experiência pra começar. Mas, peraí, eu tô começando. Como é que eu vou começar sem experiência, se você quer experiência? Então, fica naquela coisa parada. Agora não. Você entra lá no Nubank, então abre a sua conta, começa a construir um limite lá, no mínimo R$200, usa por algum tempo, pelo menos seis meses aí pra frente, e pronto. Você vai começar a provar crédito em todos os lugares, porque quando os bancos te consultarem, eles vão saber que você é uma pessoa que pode confiar, que eles podem confiar, então podem te emprestar dinheiro, podem liberar um cartão pra você, e o que mais você quiser. Tá bom? Então fica essa dica, tá? Lembrando que, se você vai abrir uma conta no Nubank agora, pode ser que o seu score caia um pouco, porque eles provavelmente vão consultar o seu CPF, mas não se apavore com isso. Simplesmente siga o processo, porque se você não tá conseguindo crédito, você precisa fazer algumas coisas pra conseguir, né? E eu tenho um método especial, sobre score de crédito, e ensino sobre financiamentos, como que você pode aprovar essa coisa, aprendendo o jeito certo de fazer as coisas, obviamente. Vou deixar o link na descrição pra você conhecer mais. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui pra me ajudar a alcançar mais pessoas, compartilha esse vídeo com seus amigos, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisam dessa ajuda, desse conteúdo, pra melhorar a vida financeira, e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, pra você receber as notificações aqui, sempre que eu postar algo novo pra você. Tá bom? A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.